Seguro no Brasil! Cadê o barulho do auditório? Estamos de volta ao Rio! Nossos próximos problemas de uma vida e a gente volta assim, ó! Tudo bom, tchau! Não quero ouvir vocês! Tchararã, tchararã Tchararã, tchararã 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 Como ninguém te amou, querido De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida Perdi-lídea Mas embora não esqueci Das rosas, das orquídeas, das minholetas Que eu dava a ti Distraído Que eu te perdoas e serás feliz Tchararã Você! Tchararã, tchararã Tchararã, tchararã Pode aplaudir-me!